Então meus amigos, bom dia, eu estou aqui agora na escola Rio Guaporé, aqui no bairro Castanheira, como vocês viram aí, não tem energia, desde o dia 28 foi queimado o transformador aqui na escola, olha só a situação dessa escola, a escola está em situação de abandono mesmo, a diretora tem que comprar uma caixa d'água para fazer a limpeza no mínimo e a senhora é a? Meu nome é Júlia, eu sou mãe do aluno do sul da tarde aqui em Embraio, e é o seguinte, está faltando três professores na escola, aí agora teve a queima do transformador no dia 28 de março, e até agora não foi tomada nenhuma providência, entendeu? Os alunos vão ter uma aula remota, mas a gente sabe que a aula remota não é um ensino igual a aula presencial, porque as crianças precisam na escola, e até agora nada foi feito. Cadê os responsáveis para tomar uma atitude? Entendeu? As crianças não podem... Está faltando três professores também, né? Está faltando três professores. E o que é que eles falaram aí sobre a falta dos três professores? Até agora ninguém se pronunciou. Ninguém diz nada, ninguém fala nada, parece até que ninguém sabe de nada. É, parece que está tudo normal, entendeu? E não está normal, a gente precisa de providência, a gente precisa que alguém olhe por essa escola, por esses alunos, porque como que vai ficar a educação? Dá para ver que a escola está um pouco abandonada, né? Até a aparência da escola está feia. A reforma, olha como é que está essa escola. Os professores, a diretora, ela não tem culpa, eles não tem culpa, eles estão aqui prestando o trabalho deles. Verdade. E aí entregando o material para a gente... A diretora comprou até uma caixa d'água e botou aí porque não tem energia, né? Para fazer a limpeza básica dos banheiros, pelo menos. Sim, sim. E até agora nada foi feito. E aí já está indo para mais de 15 dias que queimou esse transformador em nada. Nossa, pô, manda um recado aí para os vereadores, prefeito e a secretária da SEMED. Pois é, a gente quer que vocês tomem atitude, providências, entendeu? Venha consertar esse transformador, coloca professores para dar um ensino melhor para nossas crianças, venha organizar essa escola porque, gente, isso aqui está um abandono, está um verdadeiro abandono. Será que vocês não têm filhos, entendeu? Que passam por isso, não? Se ponha no lugar do pai dessas crianças, se ponha no lugar da mãe dessas crianças. Como que a gente não está? Entendeu? Eu preciso, eu peço encarecidamente que vocês venham olhar a nossa escola, entendeu? Que está passando por dificuldade. A escola Rio Guaporé, bairro Castanheira. Isso, a escola Rio Guaporé, bairro Castanheira, Zona Sul. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado, viu? Então, meus amigos, como vocês estão vendo, nós estamos aqui na escola Rio Guaporé. Vocês estão vendo aí, está desde março, né? Foi roubado, o transformador queimou e com isso está precisando aí colocar um novo transformador. Está tendo aulas remotas aqui na escola Rio Guaporé, por enquanto, né? Os diretores e as diretoras colocaram essa caixa d'água aqui porque os funcionários têm que vir trabalhar e estão usando aí a água dessa caixa para colocar no banheiro, lavar a louça, lavar alguma coisa. E por cima ainda está faltando três professores aqui na escola Rio Guaporé. E ninguém diz nada, ninguém fala nada, parece até que ninguém sabe de nada. A gente está tendo muita ligação dos pais, né? Muitos pais ligando aqui para a nossa equipe, pedindo que a gente venha aqui. O caso, eu vou mostrar para vocês, foi esse transformador aqui, que queimou aqui na escola Rio Guaporé. É isso mesmo, está queimado e os funcionários não sabem o que fazer, né? A gente vai mostrar aqui para vocês. A água tem que ser improvisada porque a água precisa de energia para encher a caixa d'água. Está aí, esse transformador aí que queimou aqui na escola Rio Guaporé. E eles não sabem mais o que fazer. Inclusive, está faltando três professores também aqui na escola, tá? Está desde março. Nós já estamos em março, fevereiro, março. Nós estamos em abril e até hoje ninguém diz nada, ninguém fala nada, parece até que ninguém sabe de nada. E a escola está aí fechada, os alunos tendo aula remota, não tem água para nada. Como vocês viram aí, foi colocada ali uma caixa d'água. E a gente fala em nome aí dos pais, dos alunos, muita gente pedindo para que volte logo o mais rápido possível as aulas presenciais. É isso aí. E eles tiveram que improvisar aqui uma caixa d'água, como vocês estão vendo aí, para poder as aulas retornarem, né? Para poder usar, para ter o mínimo de higiene aqui na escola Rio Guaporé, aqui no bairro Castanheira, ok? Quarto manual, desde dia 25, 2, urbano.